No tag de volta e galera antes de começar esse vídeo quero lembrarmos a vocês que o vídeo é patrocinado aí pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Hoje aqui vocês encontram tudo, notícias do que tá rolando no mundo da bola, vocês conseguem ver também os jogos que tá rolando, dos times que vocês seguem aqui no aplicativo ou também de todos os times, de todas as competições que tão rolando no mundo da bola, como vocês podem estar vendo aqui ó, vocês podem colocar pra trás, aqui pra baixo e ver todos os jogos que tão rolando. Mano, é muita notícia inclusive do mercado da bola. Baixa aí o primeiro link na descrição que vocês acabam ajudando o canal e também se ajudando né, porque vocês não vão estar perdendo nenhuma notícia do seu time, beleza? Então bora pro vídeo galera! Galera, antes de que vocês perguntem o porquê que a imagem do jogo tá menor e a minha tá grande e tudo mais, é pra não derrubarem o vídeo, porque né, tem imagens aí de jogo, então pra não cair o vídeo, né, não ser derrubado, a gente coloca aí a imagem menor. Então vamos dar uma olhada nos lances do jogo. Corringão então, cara, eliminado! Já dei spoiler, na melhor spoiler ele tá na thumbnail, né, e todo mundo deve estar sabendo. Vamos ver então como é que foi os gols. Mano, que isso! Pegou muito mal ali na bola. O Corinthians vai se impor, vai pressionar o contra-ataque do Guarani. Tem bastante gente de amarelo, né? E o toque de cabeça... Caramba! Mais uns nove minutos o Luan chegou lá e fez! Luanel! Luanel! Do Grêmio! Era do Grêmio, né? Cara, é o que eu digo. Esse chute do Luan, mano, é a surpresa do jogo, tá ligado? Ele pode ficar meio que dormindo durante a partida, sabe? De vez em quando. Mas quando ele pega a bola, parte pra cima e bate de fora da área, velho. É difícil, hein, errar. É difícil. É difícil. Rapaz... Nossa, cara, é defesaça do Cássia, hein? Caramba, hein? Defesaça! Meu Deus, cara! Nossa! É, cara, o Corinthians tentou, tentou, mas olha... E o Luan bem no jogo, hein? Foi lá pro lado esquerdo... Fica com o marcador às suas costas... Conseguiu o cruzamento do Bozzelli! Ah, bolão, velho! Que baita passe do Wagner Love e chutaço ali do Bozzelli. Golaço mesmo. Baita bola! Caramba! É aquela coisa, né, velho? Ah, o Luan tá jogando bem. Cara, vocês vão me falar. Caramba, velho! O Mano defendeu a bola do Wagner Love. Foi tocado pelo marco do pênalti. De falta. Jogadinho ensaiado. Nossa! Caixa, velho! Golaço no ângulo, maluco. Mano! Ah, não tinha como defender, não. Não tinha como defender, não. Caramba, é o Luanzinho de fora. Cara, aquela batida colocada do Luan é difícil ele errar, mano. Caramba, mano! Foi por muito pouco, galera. Foi por muito pouco. É, galera. O Corinthians não conseguiu, cara. Não conseguiu aí ser superior ainda. Conseguiu fazer o gol da vitória, né? Acabou cedendo ali o gol do Guarani. Um golaço do Guarani. Diga-se de passagem. E a bola simplesmente não entrou, cara. Não entrou a bola ali do Corinthians. Luan jogou bem, velho. Jogou bem, mas não deu, né, cara? Não deu. Parece que a pressão que vocês, os corintianos, deram aí no Luan surgiu efeito, né? Surtiu efeito? Acho que é isso que fala. Porque, cara, ele começou a acordar mais pro jogo e tudo mais. Ele tava começando a fazer um corpo mole como ele tava fazendo no Grêmio ultimamente. que tava meio dormindo. Cara, vocês têm que cobrar o Luan, porque senão ele não vai jogar. Tem que cobrar pra ele fazer aquelas jogadas dele e ir mais pra cima, entendeu? Porque o Luan no Grêmio, ele era muito... Claro, 2017 jogou demais. E depois a torcida aí pegou no pé, porque ele acabou não jogando tanto. Mas, agora, dá pra ver que ele se encaixou aí no time do Corinthians. Tá jogando muita bola. Vocês viram ali que foi por pouquíssima coisa, por um detalhe que o Luan não fez mais um gol. Além do primeiro, que foi um golaço que ele fez de fora da área, de canhota. Como eu disse, ele chutando de fora da área, quando ele pega a bola, ele vai e parte pra cima. É difícil ele errar. Porque o goleiro não consegue, às vezes, acreditar no lance, né? Não acha que ele vai chutar, que ele pega a bola, arranca, dribla e bate já de primeira. E não tem pro goleiro. Então, manos, não deu. O Corinthians acabou aí cedendo o gol do Guarani. Ganhou a partida, mas tomou o gol como o Guarani fez o gol. Fora de casa. Então, pelo gol qualificado, o Guarani passou de fase. E o Corinthians acabou aí eliminado a Libertadores. Galera, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal, se vocês não conheciam ainda. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Falou. Fui! 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 Fui!